É tempo de amor, Natal é tempo de amor, e tempo de embrulhar presentes e fazer doces. Um tempo de presentes escondidos em lugares secretos. É tempo de brinquedos, tambores e bonecas. Um tempo de luzes e ramo de pinheiro. O Natal é a época da família e de bons amigos. E mais uma vez, revemos, é tempo de música e de canções de alegria.